Magias que são desvalorizadas pelos jogadores, mas que são realmente muito a peso e eu vou mostrar aqui pra vocês o porquê e como você deve utilizá-las da melhor forma, tá? Eu vi um vídeo desse lá na gringa, tá? Eu vou deixar os créditos pro canal e resolvi trazer uma versão em português disso que eu achei bem interessante com algumas alterações, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos começar com a classe Feiticeiro. O Feiticeiro, logo no nível 1, ele já tem acesso à magia chamada Ilusão Menor. Ilusão Menor é uma magia que você basicamente cria um gato em qualquer ambiente, inclusive você pode criar um gato mesmo estando invisível ou escondido. E, bom, a utilidade disso tem várias opções que você pode utilizar, como, por exemplo, colocar um gato na beiradinha ali pra atrair os inimigos, né? Isso atrai normalmente a maioria dos inimigos, vão investigar o que que é. Então você pode colocar um inimigo na beirada, empurrar ele do penhasco, atrair pra algum barril explosivo ou coisas do tipo. Então é uma habilidade que você consegue pegar bem cedo e que pode ser de grande valor pra você. E, bom, a gente tem aqui o Clérigo agora no nível 1 com a classe, né? Subclasse, na verdade, que é o Domínio da Vida. E a gente tem acesso, logo de cara, à magia chamada Auxílio. Você pode olhar, poxa, dá 5 de cura apenas? Não deve valer a pena. Mas olha só, ela vai escalando, obviamente, conforme os espaços de magia que você vai liberando, né? No final ela tá curando 25 de vida, mas não só isso. O mais legal é o seguinte, quando você utiliza a magia Auxílio, você, além de curar os seus personagens todos de uma vez, você aumenta a vida máxima deles em 25 até o descanso longo. Por isso que é uma magia muito interessante de você prestar atenção e de se usar. Principalmente no início do jogo, onde a gente não tem muitas opções de cura. Isso aqui pode ser uma vantagem grande, tá? E agora no Druid, na nível 2, ou em outras classes também, a gente tem acesso à magia que se chama Passos Longos. Que ela aumenta a velocidade de movimento. Basicamente, ela pode aumentar a velocidade de movimento de vários personagens, tá? Assim, aumentando a distância de movimento deles durante o combate. Aumenta em 30%, baseado na distância que o personagem pode andar durante o turno. E bom, vamos dar um exemplo aqui pra vocês, que o Gale, por exemplo, ele consegue, com os Passos Longos, andar por 11 metros e 4. Mas a Karlaque, baseado na própria distância que ela pode andar, você consegue dobrar o tanto que ela anda, ou quase pelo menos, e andar 17,7 metros, cara. Então, isso em combate tem um valor absurdo, principalmente pra classes corpo a corpo, onde você precisa chegar perto. Então, é uma vantagem grande você andar com Passos Longos, tá? E na classe Feiticeiro também, a gente tem acesso no nível 9, a habilidade, ou a magia, chamada Telesinese. Telesinese é uma magia muito interessante, que eu não tinha utilizado, mas eu achei muito legal, porque você pode, basicamente, jogar qualquer pessoa, de qualquer peso de um penhasco, e não precisa ser forte pra isso, você pode ter uma vantagem absurda com isso, e você pode, literalmente, jogar a lugares que vão matar diretamente aquilo lá, aquela criatura, no caso. E você pode utilizar isso da forma que você quiser. Mas o mais legal é que, quando você utiliza a Telesinese, você pode utilizá-la de novo, sem um gasto de magia. Então, é muito útil isso aqui. E, bom, vamos continuando aqui com a classe Feiticeiro ainda, só que no nível 12, no nível 11, a gente libera o Globo da Vulnerabilidade. Acho que dispenso um pouco apresentações, mas eu quero mostrar umas coisinhas interessantes. O Globo da Vulnerabilidade, basicamente, você cria um globo ali no meio, você pode sair do globo, bater no inimigo mais forte que você tem ali, que ele dá dano em área, não importa o que ele esteja, você vai ficar invulnerável por três turnos. Então, se você estiver no meio de uma explosão e estiver no meio do globo, você vai ficar invulnerável. Então, é uma magia extremamente útil, que vale a pena você, o seu tempo de utilizá-la, tá? E, bom, a gente tem aqui também, no nível do Feiticeiro, ou em várias classes, a Magia Cegueira. Cegueira, basicamente, obviamente, deixa o inimigo cego, mas, bom, as vantagens de ter um inimigo com cegueira, basicamente, você tem vantagem contra ele em golpes, então você consegue acertá-lo com mais facilidade quando ele está com essa magia. É uma magia que você consegue atingir vários inimigos ao mesmo tempo, e você também causa desvantagem no inimigo e ele erra muito mais os ataques no seu personagem quando ele está com cegueira. Então, vale a pena você dar uma olhadinha na Magia da Cegueira e dar uma atenção a ela. A gente tem também a Magia Gargalhada Nefasta de Tasha. A Gargalhada Nefasta, ela deixa o inimigo prostrado, rindo por dez turnos. E, bom, a utilidade disso eu gosto de utilizar para deixar inimigos que são muito fortes por último. Então, como ele vai ficar dez turnos ali dando risada no chão, eu posso matar os inimigos em volta e vir aqui por último, porque a Gargalhada Nefasta de Tasha, quando você ataca o inimigo que está com ela, ele perde esse efeito. Então, vale mais a pena para você fazer dessa forma. Mas, se você quiser uma outra opção também, temos o Banimento, que é uma magia de mago. O Banimento, basicamente, você bane o inimigo por dois turnos, ele não pode fazer nada, ele não pode resistir a nada, porque ele está completamente banido. Você pode, inclusive, utilizar ele em a Gargalhada para poder controlar melhor o campo de batalha, principalmente nas dificuldades mais altas, onde você tem que tomar um pouco de cuidado com os certos inimigos. E, bom, vamos para a próxima magia que a gente libera no Mago nível 11, que é a Dança Irresistível do Otto. Essa, sim, vale muito a pena o seu investimento. Por quê? Quando você utiliza a Dança Irresistível do Otto, e, obviamente, o inimigo não resiste a ela, ele fica dançando por dez turnos. E, bom, você pode fazer o que você quiser com ele durante esses dez turnos, desde que ele não resista, tá? E ele não perde o efeito da dança. Então, você pode utilizar isso aqui em chefes poderosíssimos, que vai ter o efeito ainda. E, se ele não resistir, meu amigo, ele vai ficar apanhando, dançando, apanhando, dançando, de uma forma absurda. Então, é uma magia que vale muito a pena. Tem outros pergaminhos que você pega durante o jogo também. Além de você pegar ela no nível 11 mostrado aqui, você pode utilizar alguns pergaminhos, que pode dar vantagem a vários chefes do jogo, tá? E vamos para a nossa próxima magia, que, claro, é o Santuário. Essa não é tão desvalorizada assim, mas eu queria deixar aqui, porque o Santuário é uma magia que você pega do Clérigo nível 1. E, cara, basicamente você fica imune por 10 turnos, a não ser que o inimigo ataque você com algum ataque em área, que atinja várias coisas, né? Mas, cara, dificilmente tem algum inimigo que ataque em área. São pouquíssimos durante o jogo todo. Então, é extremamente roubado isso aqui. Principalmente, com uma coisa que eu já mostrei aqui no canal, inclusive, se você combinar o Santuário com o Raio Lunar. O Raio Lunar é uma magia, uma das únicas magias, ou se não, a única magia, que permite você utilizá-la quando você está com o Santuário. Ou seja, é uma magia que não quebra o Santuário. Então, você pode dar dano nos inimigos, não levar dano nenhum, e ficar dizimando hordas e hordas de inimigos. E o mais legal é que o Raio Lunar, quando você casta ele, ele ganha uma nova magia, que é mover Raio Lunar. Ao mover o raio, você não gasta nenhum espaço de magia, o que é excelente, excelente, tá? Para mim, é uma das melhores magias do jogo, disparado assim, que pode ser bastante desvalorizada aí no geral, tá? E bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo até aqui. Se vocês souberem de outras magias, outras coisas que vocês querem acrescentar no vídeo, fica à vontade, eu vou ler todos os comentários, tamo junto. Até a próxima. Valeu!